Opa, estamos com mais um pacotinho aqui, vindo do AliExpress China E dessa vez eu comprei naquela promoção Choice Day e passou sem taxa E olha que aqui tem 3 produtos, hein? Peguei naquela promoçãozinha lá onde você consegue comprar 3 itens ali com um precinho mais acessível E levou 13 dias pra chegar pra mim, paguei aí R$64,85 Aqui dentro tem que ter aqueles ratinhos de controle remoto aí pra gato Tem aqui também um brinquedo que é voltado para cachorro Onde você faz o teste ali com o seu cachorro pra ver se tem uma inteligência aí Para abrir ali os compartimentos pra comer E também tem uma lâmpada pra quintal, que é aquelas que tem um sensor E eu comprei através do AliExpress Selection Standard O rastreio aqui começa com NL Final BR E o chinês aqui declarou como R$6,38 As descrições que ele passou aqui foi RC Electronic Hat Solar Garden Light e Pet Automatic Feeders Pegando aqui na mão, dá pra ver que tem um que veio numa caixa E dois aqui que vieram meio soltos O da caixa provavelmente é esse produto que eu comprei pra cachorro, tá? Vamos abrir então pra isso Tá a nossa faquinha do unboxing aqui Metei a faca aqui do lado E já adiantando, nesse vídeo aqui eu vou fazer somente o review de um produto desses três, tá? Aí vai ficar pro próximo vídeo o review dos outros produtos que está nesse pacote Porque senão vai ficar um vídeo muito grande Então provavelmente a continuação vai estar no card aqui em cima Tá aqui os três produtos Não tem mais nada aqui dentro E aqui tá o nosso ratinho de brinquedo de controle remoto Mandaram num saquinho Tá aqui a nossa lâmpada aí, veio numa caixinha Que já veio danificada aqui, olha O transporte aí foi excelente E tá o nosso alimentador de cachorro aí Pra testar a inteligência do bicho Vamos começar hoje, nesse vídeo Vou começar aqui por esse ratinho de brinquedo Vou seguir na verdade a ordem ali que foi selecionada pelo próprio Aliexpress Na hora de finalizar a compra Que começa por esse aqui Vou colocar pro lado então esses dois pacotes aqui Pra gente abrir no próximo vídeo E tá aqui ó, ensacadinho o nosso ratinho de brinquedo Metei a faca nele aqui Minha faca aqui hoje tá triste, hein? Eita, já pulou tudo pra fora aqui O controle aqui já deu uma amassada no fio Vou dar uma desamassada aqui Aí ó Desamassei aqui E aqui tá o nosso ratinho Que é grande, hein? Eu pensava que era um pouquinho menor que isso Vamos ver se isso aqui vai chamar a atenção Dos meus gatos que eu tenho em casa Aqui é o controle E aqui é o ratinho Com umas rodinhas enormes aqui embaixo Que parece que são as rodinhas de carrinho de controle Aí aqui embaixo ó Tá o liga e desliga do nosso ratinho Aqui tá o compartimento de pilha Você vai precisar de uma chavinha aqui Pra desesparafusar Pra pôr a pilha O tamanho dele aqui é 22 por 7 centímetros Pesa aí mais ou menos 100 gramas E segundo o anúncio Ele tem mais cores disponíveis Peguei essa aqui Que foi a que mais me interessou E o material do qual ele é feito É de plástico também aí Segundo o anúncio E pegando aqui dá pra notar mesmo Que realmente é de plástico Indo para o controle aqui Ele também vai pilhas tá E aqui você também precisa de uma chave Pra desparafusar Pra pôr a pilha Aí aqui no controle Ele só tem o botão Pra frente E o pra trás Que são as únicas coisas Que você consegue controlar Nesse ratinho Ah e sobre o valor Só desse brinquedinho aqui Dentro dessa promoção Eu paguei Mas no anúncio Que tá aqui na descrição Provavelmente ele vai tá Um pouquinho mais caro Porque não tá mais dentro Da promoção aí Choice Day Então vai de você Querer comprar ou não Esse brinquedinho Eu sinceramente Recomendaria você pegar Dentro dessas promoções Onde tem aquele 3x1 Ou alguma promoção aí Relacionada ao Choice Que provavelmente você vai pagar Um pouco mais barato Mas mesmo assim O link tá na descrição aqui Pra você dar aquela olhada Vai que você quer comprar Do mesmo jeito Vamos fazer o teste Desse brinquedinho aqui Pra ver então Se ele tá funcionando ou não Pra desparafusar aqui O ratinho E o controle Você vai precisar De uma chavinha dessa Uma chavinha Philips Vou vir aqui embaixo E aqui você desparafusa Para pôr a pilha Tirei aqui E tá aí o compartimento Onde você coloca as pilhas Pelo que parece aqui Na verdade São 3 pilhas aí AAA E o do controle Vamos ver aqui Já são pilhas diferentes Na verdade Da pilha que vai no ratinho aqui São pilhas AA somente E aqui vai duas Vou pôr as pilhas aqui E vamos fazer o teste Coloquei as pilhas Aí no controle E agora tô com 3 pilhas Aqui pra gente pôr também No ratinho Você coloca aqui Aqui E outra aqui Tá Coloquei aí as pilhas Vou fechar aqui E vou parafusar Por segurança Agora vamos ligar Aqui no liga-desliga Do lado Liguei Vou fechar aqui também O controle E ele já tá funcionando Aqui hein Ó Vamos apertar o pra trás Pra trás Pra frente Pra frente Aqui tem uma rodinha Na frente também E pelo visto Ele vai dar umas curvinhas Aí sozinho Pelo que parece aqui Vamos pôr no chão agora Pra ver Tá lá o nosso ratinho E vou vir aqui Para o controle remoto Vamos ver Olha Pra trás A resposta é rápida Afinal As pilhas são novas E foi o que eu disse Quando você aperta Pra trás Ele dá aquela curvinha Por causa Da rodinha da frente Ser meio curva Eu acredito Que seja essa a intenção Mesmo desse brinquedo Pra frente Ele vai retinho Já que quando dá ré Ele sempre dá uma curvinha E agora vamos ver O que os meus gatos Acham desse brinquedo E tá aqui agora Os meus gatos aí Com o ratinho De brinquedo Ali tá a lindinha E ali tá a Chiara Olha lá Vai lá aqui Engraçado que com esse ratinho Elas não estranharam muito A cobrinha lá Elas já estranharam mais Que inclusive Eu trouxe outro vídeo Aqui no canal E vou deixar no card Pra você dar uma olhada Caso você tenha interesse Mas o ratinho aqui Logo de cara Que eu coloquei aqui Pra elas brincarem Elas já estão em cima Do brinquedo Eu sinceramente Achava que ele era Um pouquinho menor Mas olha Esse rato tá gordo Vai lá lindinha Ó, uma já gostou do rato Pra quem tem gato em casa Vai ser interessante Ter uns brinquedinhos desse Principalmente se você Trata o seu gato Como um filho Que é o que acontece Aqui em casa Já a outra que eu tenho aqui A lindinha Ela não gosta muito De brincar não Essa aqui já é Bem mais brincalhona Então sinceramente Eu aprovei esse brinquedinho Aí pra gato Olha lá Tá vendo? Tô falando O link dele Vai tá aqui na descrição Caso você tenha interesse Em adquirir um brinquedinho Desse também aí Para o seu gatinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, esse é o vídeo então desse ratinho de controle remoto Se foi útil para você de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo Se teve alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder Ou posso trazer em mais um vídeo aqui no canal, te tirando a sua dúvida aí Não somente sobre esse produto, mas como também sobre AliExpress Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles que eu te espero lá Até mais!